Primeiro dá vontade de rir, porque eu sei que ele é daqui, então ele se sentiu à vontade para criar histórias, não sabe ele que tenha, talvez ele não saiba que não tem internet, que as pessoas estão vendo o que acontece. Hoje eu corri 10 quilômetros em João Pessoa antes de vir para cá e cheguei aqui e gente já disse que me viu na corrida, através da internet, então tem pessoa, e aqui no Sertlão principalmente tem um ditado que mentira tem perna curta. Então vamos, se você quiser, eu sento com ele, eu conheço, sou amigo dele, moramos juntos na Alameda Faracos em João Pessoa, mas não pode manipular as informações. Eu vou dar alguns números para você. Peguei 43 escolas paralisadas, 43, que as empresas tinham abandonado as escolas. Por quê? Porque tinham feito planilhas de obra para serviços diferentes, ou seja, pegaram 4, 5, 6 escolas e botaram o mesmo serviço. Aí de repente não tinha caixa d'água, de repente não tinha reforma de energia para aguentar o nosso projeto que nós queremos, o padrão de construção. Luciano, em 8 meses de governo, 8 anos de governo, fez 162 ruas. Eu já dei 180 horas de serviço em um ano de governo. Só isso já diz tudo. As nossas ruas têm padrão, elas são pavimentadas, as calçadas são padronizadas, com acessibilidade para o cardeirante, com pisotate para o deficiente visual e com a árvore disponível para cada proprietário do imóvel, se quiser plantar na calçada, para que ele possa aguar e cuidar dessa árvore. Nós já resgatamos o título de cidade mais verde, que tinha sido desperdiçada, tinha sido perdida. Nós já fizemos nas escolas, o nosso projeto, tinha escola em João Pessoa que deixava suspender as aulas porque não tinha caixa d'água. As nossas obras, as nossas licitações, ela está reforçando a rede elétrica de todas elas. Por quê? Porque nós estamos levando computador, estamos levando tablet e estamos botando ar-condicionado em todas as salas de aula da escola do município de João Pessoa. Da mesma forma, nós estamos avançando na questão não só das ruas pavimentadas, nós temos projetos grandes da engorda da orla da cidade. Nós conseguimos, depois de 12 anos de briga do Aeroclube, vai virar um parque na cidade com diálogo, sem a prefeitura pagar um centavo sequer, só no diálogo nós conseguimos. Você imagina em Souza, quando Souza cresceu um pouco mais, você tirar, por exemplo, o aeroporto que a cidade está abraçando e virar um parque, está certo? Numa contribuição ambiental. Nós temos avançado na gestão com responsabilidade. Eu dizia há pouco, a prefeitura de João Pessoa estava alfabetizando, aliás, não estava alfabetizando de forma digital, eram alfabetos digitais que estavam formando. Nós agora vamos partir para uma segunda língua, nós vamos partir para programadores de computador. Já esse ano, os alunos da rede municipal vão participar de um projeto, 10 mil alunos de um projeto de treinamento de qualificação para programadores. Todo mundo que lida com tecnologia sabe o que isso significa. Serão jovens que puderão trabalhar para fora em João Pessoa. Estamos voltando a ter 100%, porque quando eu deixei a prefeitura, deixei, foi a primeira capital do Brasil a ter 100% de cobertura de PSF. 100% recebi com 80% de cobertura. A gestão passada criou a figura de área descoberta. O que é área descoberta? Se um PSF tem a obrigação de atender a 4 mil pessoas com a equipe de um médico, de um dentista, de uma enfermeira e mais um assistente, ele estava atendendo 8, 10 mil. Encontramos 52 PSF, 52 PSF sem médico. Estamos numa luta de pegar residente, hoje já reduzimos para 22. Pegamos uma pandemia de um ano, que todo mundo conhece, não adianta eu falar o quanto isso paralisou a nossa vida, a produção, a prestação de serviço. E mesmo assim nós tivemos a capacidade de planejar. Eu lamento e até compreendo que ele veio para cá e quis dizer que fez bem a cidade de João Pessoa. Mas vamos aguardar as urnas.